Feirão de Eletro Shopping Recife, de 2 a 5 de julho, com ofertas incríveis de eletrodomésticos, eletrônicos e informática. Refrigerador duplex Frost Free por apenas 12 vezes de R$ 149,90. Ele pode ser seu por 12 de R$ 149,90. Feirão de Eletro Shopping Recife, não perca, é só até domingo.